Enquete já define quem deve sair entre Thaís, Arthur e Fiuk. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Na noite deste domingo aconteceu mais uma formação do paredão. João imunizou Camila, Caio indicou Thaís para o paredão, Fiuk já está no paredão por conta de ter perdido a dinâmica da prova do líder. Arthur teve 4 votos e Pocah teve 3 votos. Os dois foram os mais votados da casa e estão no paredão. Na prova bate e volta foi feita de Arthur, Pocah e Fiuk. A prova foi de sorte de 4 etapas. Eles teriam que escolher um número no armário e achar um card com a frase da Itatiaia e quem achasse passaria para a segunda etapa. Arthur teve muita sorte e saiu na frente e passou muito rápido para a segunda etapa, na sequência, terceira e na sequência, quarta etapa e última. Pocah e Fiuk ficaram na segunda etapa. Pocah conseguiu alcançar e ir para a última etapa e teve sorte e venceu a prova bate e volta. Então Thaís, Arthur e Fiuk estão no paredão. A enquete do Portal Uol já aponta quem deve sair, lembrando mais uma vez, o mais votado é para sair e os dois menos votados é para ficar. Com uma grande rejeição, Thaís aparece com 72,39% dos votos, Arthur com 20,85% e Fiuk com 6,76%. A enquete do Portal Uol está dizendo que Thaís deve sair do BBB21. A enquete do Votalhada, o resultado não é diferente. Arthur aparece com 16% dos votos, Fiuk com 5% e Thaís com 79% dos votos. Então a enquete do Votalhada também está dizendo que Thaís deve sair do BBB21. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Thaís deve sair do BBB21? Quem você acha que deve sair?